Eu assisti Minions 2, que facilmente poderia ser chamado de... Meu malvado favorito 4. Dearo, por que isso aqui? Porque é muito mais parecido com o filme de Meu malvado favorito do que com o primeiro filme dos Minions. Aqui vemos um gráfico da qualidade dos filmes dos Minions. Aqui é a qualidade, aqui tem a fonte. Sou eu, mas vamos lá. Meu malvado favorito primeiro tá aqui, Meu malvado favorito 2 tá aqui, E o 3, eu acho até o mais legal, o mais engraçado, que tem o irmão do Gru lá. Me ensina a arte da virovia. Não. Quando lançou Minions, eu acho que foi tipo muito, muito, muito abaixo da expectativa. Porque meu malvado favorito, Minions, funciona como se fosse um castelo de cartas, tá ligado? Pera aí, pera aí. Ok, temos duas bases aqui. Só que quando eu tiro uma dessas bases, o que que acontece? Pois é, não se sustenta, né? E essas duas bases são o Gru e os Minions. Quando a Illumination resolveu fazer um filme só dos Minions, que foi o primeiro Minions, que não tinha Gru, É meio que... Não se sustentou, né? Os Minions não conseguem carregar um filme inteiro nas costas. Eles precisam do Gru pra fazer a harmonia perfeita e fazer um filme legal. Só que daí, a Illumination se ligou, né? Tipo, a gente precisa colocar o Gru nesse filme, de alguma forma. E daí tem o Gru criancinha, né? A origem de Gru. Nesse filme, podemos ver o Gru criança e como ele era na escola, como ele começou também a relação dele com os Minions. E daí, esse Gru criança, o desenho aqui ficou bem realístico, o sonho dele era se tornar um grande vilão. E entrar pro Sexteto Sinistro, que eram os seis vilões mais incríveis do universo. E daí, abriu uma vaga pra esse grupo, o Gru se inscreveu e foi chamado. Você acha realmente que uma criancinha pode ser um vilão? Sim! Só que meio que a galera olhou pra ele e falou assim, ih, você é uma criança, você não é vilão, você vai fazer o quê? E daí, meio que ele rouba uma pedra lá, poderosa, e todo mundo fica bravo com ele. E aí, começam todos os vilões correndo atrás do Gru e vira a bagunça do filme. Uma coisa eu preciso falar. Esse filme, ele é muito, mas muito engraçado. Pinato? Ah, sim, por favor. Pinato! Pinato! Sério, eu tava com dor na barriga de tanto rir no cinema assistindo esse filme. Os Minions, eles são muito engraçados. E nesse filme, eu acho que a Illumination se superou, porque tem tanta cena engraçada. Tem a cena do avião, os Minions dirigindo um avião, que tem uma música tocando de fundo e as cenas é sincronizada com a música. Cara, eu acho que é uma das cenas que eu mais ri na minha vida. Uhuuu! Ha-ha! Não, não, ha-ha! Enfim, é um filme super divertido, que você vai sentar lá, vai assistir e vai dar boas risadas. A história do filme não é tipo, meu Deus, que história incrível. Vai ganhar o Oscar de melhor roteiro. Não, 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 não. O foco desse filme é ser muito engraçado. E isso ele consegue facilmente. Outra coisa que eu tenho que bater palmas pra esse filme é a versão BR. Tanta dublagem, tá incrível. A voz do Gru é muito boa, né? O que você dirige? Eu tenho uma bicicleta jato. Mas não só a dublagem, né? Eles fizeram realmente uma versão BR. Deário, o que raios é isso? Eles não só traduziram as frases do inglês para o português. Mas eles adaptaram com várias gírias BR. E isso ficou muito bom. Os gráficos desse filme também estão top. Sério, tá muito lindo. Já me perdi aqui nos meus papéis. Outra coisa muito legal é que esse filme se passa nos anos 70. Esse filme, ele não só fala, olha, eu passo aqui nos anos 70. Beleza? Beleza, é isso. Toda hora ele, pá, ele joga na sua cara que ele se passa nos anos 70. Isso como a roupa de vários personagens. Várias referências a filmes que estavam passando no cinema naquela época. Toda trilha sonora desse filme também é toda dos anos 70 e é muito boa. E até os objetos, né? Tipo, o celular, não. É aquele telefone lá que você tem que ficar girando assim, sabe? Essa pegada dos anos 70 ficou muito boa. E além de toda a risada que você vai dar nesse filme, outra coisa que vale muito a pena são as referências que esse filme também te joga na cara. Às vezes não, às vezes tá um pouquinho escondidinha. Mas nesse filme, a Illuminate colocou muita referência ao universo de meu malvado favorito. Nesse filme, o Gru, ele é uma criança, né? Então todos os outros personagens que já apareceram em meu malvado favorito também são mais jovens nos anos 70. E o legal é que muitos dos personagens marcantes que tem na saga de meu malvado favorito aparecem em Minions 2 numa pegada mais jovem do que eles são. E tipo, isso é um dos pontos altos desse filme. É sério, você tá lá vendo o filme e fala Aquele personagem! Caramba, ele era assim? Isso aí vale bem a pena mesmo. E aí, o que você achou de Minions 2? Comenta aqui embaixo pra mim. E qual outro filme eu deveria assistir e trazer pra você aqui... Isso aqui que eu tô fazendo? Comenta aqui embaixo. Tchau! E aí E aí